Educadores infantis de Prudente realizam desde o começo da manhã um protesto em frente à Prefeitura. Bom, eles ocupam ali as rampas de acesso ao prédio com cartazes e faixas, estão fazendo apitaço, enfim, para chamar a atenção das autoridades. Os educadores que prestam atendimento às crianças nas creches municipais buscam aumento salarial compatível com o quadro dos magistrados da cidade. A Prefeitura alega que os atuais educadores infantis fizeram concurso para atendente de desenvolvimento infantil e educadores infantis, ou seja, é inconstitucional a passagem para o quadro de magistério. A Prefeitura falou também que está impedida de realizar qualquer negociação que implique em aumento da folha de pagamento. Segundo o sindicato, houve prejuízo hoje ao atendimento nas creches. A Secretaria da Educação disse que não, que não teve nenhuma dispensa.